50 anos que existe dor na mucosa jogal esquerda, exame erosões superficiais regulares, ulcerações distribuídas na mucosa jogal. A fricção de uma área da mucosa, o que é isso? Nikolsky, aparentemente normal, com uma espátula de madeira, provocou no local uma reação da mucosa, gerando o aparecimento de uma bolha. Então, isso é Nikolsky positivo. Então, aqui a gente pode colocar pênfigo vulgar, corticosteroides sistêmicos. Até as outras possibilidades, pênfigo eritermatoso, não acontece dentro da boca. Pênfigo foliaço também não. As duas são lesões mais em pele. Pênfigoide das membranas bucosas poderia, mas olha o tratamento. Antivirais sistêmicos, aí por eliminação você acaba chegando no pênfigo, assim como eritema multiforme também. Alternativa D.